Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é o seguinte, nós estamos hoje aqui em um local muito lindo em Salvador chamado Ponta de Humaitá Esse local ele fica no bairro de Monte Serra na Cidade Baixa, aqui em Salvador e é uma península, conhecida como Península de Itapajipe Nesse local aqui nós temos uma visão privilegiada da Baía de Todos os Santos e tem muitas construções históricas aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora de Monte Serra nós temos o farol de Monte Serra nós temos o forte, a fortaleza de Monte Serra que foi construída pelos portugueses na verdade Salvador tem muitos fortes porque foi domínio de Portugal durante muito tempo e Portugal eles construíam fortes na parte litorânea com o objetivo de defender a cidade de invasões de espanhol, de franceses, de ingleses entendeu? mas enfim, vamos fazer um voo nessa região para a gente ver as belezas dessa região vem comigo! Piso nessa areia fina vejo no mar uma menina doce Bahia vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria doce Bahia no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina tem jacara e capelinha no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina enquanto na undina tem jacara e capelinha sinto do apaetê o cheiro do acarajé da cirá doce Bahia o pivete é o meu filho dá um troco e fecha o vidro doce Bahia no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina tem jacara e capelinha no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina tem jacara e capelinha tem jacara e capelinha piso nessa areia fina vejo no mar uma menina doce Bahia vejo um dominó na esquina e um banguelo sorrindo de alegria doce Bahia no alto da ladeira no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina tem jacara e capelinha no alto da ladeira aperitivo e piscina enquanto na undina tem jacara e capelinha tem jacara e capelinha